Já o norte de Minas enfrenta um agravamento da falta de água. A redução dos índices de chuva em 60% levou à diminuição da vazão dos principais rios da região. Montes Claro sediou o terceiro Seminário Legislativo de Águas de Minas, promovido pela Assembleia. No norte de Minas, a escassez de água está afetando principalmente a agricultura. O alerta foi feito na abertura do Seminário Legislativo Águas de Minas III. Para esse ano hidrológico, de outubro a março, de 2014 para 2015, nós tivemos um problema da diminuição da quantidade de chuva e também tivemos um problema de concentração de chuva, com presença de estiagens no meio da estação chuvosa. O que tem causado uma baixa recomposição do lençol e, consequentemente, a facilidade de secação das nascentes. A situação histórica de seca no norte de Minas fez com que Montes Claros fosse escolhida para sediar o primeiro encontro da etapa de regionalização do seminário. Serão percorridas as principais bacias hidrográficas de Minas para colher soluções para enfrentar o problema da crise hídrica. As pessoas que estão aqui, dos comitês de bacia, os prefeitos, os gestores, têm o conhecimento de como lidar com a falta de água. Agora, precisamos também, da contrapartida do governo do Estado e do governo federal, desses investimentos aqui, para que as pessoas possam ir dar essa contribuição. É muito importante sair das dependências da Assembleia Legislativa e ir ao interior ouvindo essa região, que é a região onde a água, a escassez da água é mais gritante no nosso Estado. Duas ações podem contribuir para amenizar a situação. A Prefeitura está criando a Agência Municipal de Regulação de Água, Energia e Resíduos Sólidos. Vai fiscalizar a concessionária de água e esgoto, mas vai fiscalizar também a concessionária de energia e a concessionária que faz a coleta do lixo e a destinação final do lixo. É uma contribuição dos municípios para que as concessionárias dêem bom uso à água, não desperdiciem a água. A expectativa é grande também para o início das obras da barragem do Rio Jequitaí, uma parceria dos governos federal e estadual, que permitirá projetos de irrigação, piscicultura e geração de energia. Teve um problema na empresa que ganhou a licitação. Ou seja, eles colocaram um preço muito abaixo do valor do edital e não estão dando conta de executar. Portanto, vai ter uma nova licitação da parte da obra. Agora, a outra parte, que é o pré-obra, que é reassentamento, indenizações, reserva legal, cumprir as condicionantes ambientais, isso está andando normalmente. Na fase de discussão do seminário, os participantes foram divididos em grupos e avaliaram as 36 propostas desenvolvidas nas reuniões preparatórias em Belo Horizonte, para tentar solucionar a crise hídrica. Eles ainda apresentaram novas ideias. A Daíra, agricultor familiar de Grão-Bogol, sugeriu restringir o plantio de eucalipto na região do semiárido mineiro. Nós estamos no semiárido. E uma planta que demanda muita quantidade de água, ela não pode aumentar mais o plantio. Tem que restringir e recuperar áreas degradadas. Isso é a proposta que a gente faz. E a sugestão do Adair, depois será apresentada em Belo Horizonte e pode se transformar em projeto de lei. A etapa final do seminário legislativo será em setembro.